Ok, Massive, saudações e vibrações positivas, estamos aqui, vocês já se aperceberam, vai haver uma sequência, o som da Lola está de volta, nova turnê, muitos álbuns, muita música nova, vamos tentar levar esta turnê com estes álbuns até 2024, ouviram bem, 2024, temos que ir pela lusofrenia toda, tem que ser bombardeada por o som da Lola, vocês já ouviram África, Redimo, uma coletária, está lá a juventude lá presente, o Massive todo da Grande Lisboa, Portugal, está lá presente e também de fora, este é o álbum Mucamo, presta atenção, está aí a capa, Mucamo, meu nome é de janela do som da Lola, outra coisa, eu sou porque tu és, eu sou porque tu és, corda, obrigado, até já.